Mercedes chegou no seu pico de performance, Red Bull não tem cometido erros, Aston Martin não merece os pontos e Drogovic como favorito para a vaga na Williams. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, os melhores jogos gift cards lá na Instant Game, inclusive a DLC do Elden Ring, que está com tudo aí, você confere lá na Instant Game, não esqueça de entrar pelo link na descrição e tem também camisetas e moletons na paddock.br com cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. As mais bonitas, 100% algodão, não encolhe. Bom, vamos começar falando aqui hoje sobre Mercedes, isso porque apesar dos bons resultados nas últimas provas, Lewis Hamilton faz uma afirmação interessante, que o carro da Mercedes na verdade já chegou no seu pico e não vai conseguir extrair muito mais do que isso, sem melhorias substanciais, sem aquele pacote de atualizações mais robusto. Hamilton também afirma que o carro só tem respondido a uma única configuração, o que o torna difícil de obter um equilíbrio ideal e também de você fazer essa variação em pistas diferentes, porque somente um acerto, claramente você acaba em desvantagem nas mais diversas circunstâncias. Então apesar dos bons resultados, das boas performances, a Mercedes vai precisar começar a colocar mais atualizações para ter corridas mais interessantes e isso já está sim nos planos da Mercedes, inclusive estão já com todo o departamento de desenvolvimento agora muito mais eficiente por conta da compreensão do carro que eles têm tido em relação ao simulador, então finalmente estão conseguindo aquela tal correlação que tanto falamos nos últimos dois anos e pelo visto agora vai, agora a deslancha pelo menos vai ser um pouco mais competitiva do que vinha sendo nos anos anteriores. Se vai conseguir ou não sair vencendo corridas ainda em 2024 ou se vai disputar em 2025, isso nós só vamos descobrir mais para frente, mas é legal ver que tem mais uma equipe começando a chegar. Falando agora de Red Bull, Max Verstappen comentou sobre a sua vitória no Grande Prêmio da Espanha e fez também algumas alegações bem interessantes, ele afirma que o carro da McLaren realmente chegou e por vezes é melhor que o da Red Bull, além disso, diz que a equipe Red Bull como um todo foi perfeita em termos de estratégia, a parada por si só nos boxes e realmente teve até parada de 1.9, a gestão de pneus também fez a diferença na opinião do Verstappen. E ele também admite que a superioridade da Red Bull não é mais tão clara quanto no início do ano e que eles precisam melhorar o desempenho do carro, inclusive a Red Bull já está preparando um pacotão aí para as próximas corridas e há quem diga que virá também a tal da asa flexível, assim como Mercedes, Ferrari, McLaren tem, a Red Bull também já estaria produzindo a sua asa flexível, o que pode ser um ponto de virada aí, né, às vezes com a McLaren chegando e a Red Bull colocando a asa flexível pode ser que a Red Bull tenha um gapzinho de novo como era no início da temporada. Só que não para por aí, Max Verstappen também cita que o fator diferencial da Red Bull nas últimas provas tem sido justamente consistência e ausência de erros, porque a McLaren chegou, mas o que tem feito a Red Bull vencer é justamente a consistência e a ausência de erros. E justamente por não ter errado no grande prêmio da Espanha, Max Verstappen venceu e aumentou a sua vantagem no campeonato de pilotos, só que a Red Bull está se vendo mais vulnerável no campeonato de construtores. Agora é uma questão de ver essa guerra de desenvolvimento, né, nas próximas provas o pessoal deve estar trazendo mais atualizações, como já temos dito aqui no canal, eles estão priorizando atualizações pequenas e constantes ao invés de grandes pacotes em que você tem um período muito grande sem atualizações, então na Áustria, em Silverstone, provavelmente já teremos uma coisinha ou outra das equipes ali de topo. Vamos ver, tá legal de acompanhar, eu tô gostando. Passando para Aston Martin, Fernando Alonso fez duras críticas à equipe após o grande prêmio da Espanha, seu grande prêmio de casa, e falou que a equipe realmente não mereceu pontuar. Ele culpou a falta de downforce do carro e avisou que os próximos grandes prêmios na Áustria e em Silverstone também devem ser difíceis. Ele falou que a equipe precisa parar de prometer melhorias e começar a entregá-las de fato na pista, ou seja, o Alonso saiu daquele modo em que ele estava paz e amor com a equipe, né, até porque no início do ano passado brigava por pódios e tudo mais, agora ele já está entrando naquele modo Alonso que a gente conhece, o modo em que ele sai falando mesmo, não tem papas na língua e daqui a pouco está mandando um Jeep 2 Car, né, porque o engine não tem como culpar muito, o motor é bom da Mercedes, ele vai culpar o carro. E tem andado mal, a Aston Martin, como a gente tem falado aqui no canal, tem feito passos de caranguejo, né, ou ela anda para o lado ou para trás, ela nunca vai para frente, o que com certeza está gerando esses problemas para a equipe em termos de pontos. Ele disse também que a equipe falhou grandemente em fazer ganhos incrementais com as atualizações e como piloto ele não sabe por que as atualizações não estão funcionando, já que ele não é da área técnica. Então ele ainda deu aquela alfinetada, né, o pessoal da área técnica precisa saber o que está acontecendo, porque simplesmente não está batendo. Às vezes é um problema de correlação também, provavelmente, né, às vezes no simulador eles têm uma performance X e na pista uma performance Y, mas fato é que a Aston Martin não está entregando e quem não está satisfeito com isso também é o Lawrence Stroll, o dono da equipe, porque ele já fez também algumas declarações e também já tem rumores de que ele está dando bronca em geral lá na fábrica. Só que nós não vamos sair da Aston Martin, quer dizer, sair e não saindo, porque o piloto reserva da equipe, o Filipe Drogovic, está sendo apontado como forte candidato, até mesmo favorito, a uma vaga na Williams em 2025 e a informação vem de um jornal suíço assinado pelo jornalista Roger, eu não sei se é Benoit, Benoit, como se fala, mas o brasileiro, o Filipe Drogovic, teria então esse favoritismo. Eu devo fazer um parênteses aqui, até o momento não tenho visto outros grandes portais, outros grandes jornais falando sobre o assunto, então não sei até que ponto isso é só uma informação plantada ou se há uma possibilidade mesmo, se for uma possibilidade, claro, vou ficar feliz de ver o Drogovic lá, mas já falei várias vezes aqui no canal que o Drogovic não é um piloto que está na boca aí do paddock, que não é um piloto que você vê sair notícias frequentemente dele como uma opção viável para as equipes, então eu falo isso justamente para vocês não criarem falsas expectativas, falsas esperanças. De qualquer forma, essa possibilidade do Drogovic na Williams só é real, só será real, se o Carlos Sainz realmente não for para a equipe, porque com a chegada do Briatore lá na Alpine, conforme citamos em vídeo ontem, as coisas mudaram um pouquinho e agora ele está querendo a contratação do Carlos Sainz e o Sainz estaria considerando mesmo uma ida para a Alpine, já que das opções que ele tem na mesa hoje, a Alpine é a que tem a melhor performance ou a menos pior, então para ele seria mais atrativo ir para a Alpine do que ir para a Williams, para Sauber ou para Haas. Drogovic já havia sido cotado para Williams no ano passado, apesar que de uma forma menos enfática, para o lugar do Logan Sargent e ele também disputou a prova de Le Mans, o que é bem legal, o Drogovic aí também se mantendo ativo, participando de outras categorias, outras séries, o que é bom para ele se manter afiado, se manter ali sempre em atividade. Ele disputa também a European Le Mans Series, então só para deixar claro que ele está disputando também um campeonato, o que é muito bom. Então vamos lá, como brasileiro é óbvio que eu vou torcer para que ele entre, mas eu entendo, como disse para vocês, que não tem ainda grandes portais falando sobre o assunto, então a chance disso realmente acontecer é menor, mas se ele tiver chance será bem legal, vamos ver o que acontece no mercado de pilotos, que desde a saída do Hamilton da Mercedes, na ida para a Ferrari no caso, está uma bagunça total o mercado de pilotos da Fórmula 1, o que gera aí até bastante conteúdo sobre o assunto. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre todos esses assuntos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entra no Instagram, segue a gente, estou respondendo a caixinha de vocês lá, tem muita coisa legal e também acompanha aqui que nós temos geralmente dois vídeos por dia, então ativa o sininho para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!